Foi condenado a mais de 37 anos de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público Mineiro por tentar envenenar a ex-mulher e os filhos dela. O caso foi registrado em 2015 na cidade de Maimassu. Vou chamar o Miguel. Ei, Miguel, o veredito saiu aí, né, Miguel? Saiu, Nico, depois de quase 10 anos. Olha só, mas por que essa tentativa de envenenamento? De acordo com o Ministério Público, o homem não aceitava o fim da separação. Então, por várias vezes, ele procurou a ex querendo reatar. Só que diante da negativa, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o homem aproveitou que não havia ninguém na residência. Então, ele entrou à casa e colocou um veneno, uma espécie de chumbinho, no alimento. A mulher comeu, rapidamente passou mal, só que foi encaminhada de forma ágil para o hospital da cidade. Caso contrário, a situação poderia ter sido pior. Só que os dois filhos dela também, ao comerem o alimento, sentiram um gosto ruim. Então, eles deixaram o alimento. Depois disso, começaram as investigações e o Ministério Público ofereceu, então, à Justiça, essa denúncia. O julgamento ocorreu nesta semana na comarca de Manhoaçu e o homem foi condenado a 37 anos e 4 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e duas tentativas de homicídio, no caso, contra os dois filhos dela. Nico, eu volto com você. É. E a maldade ficou comprovada aí, né, pela própria quantidade de pena, né, Miguel, que a gente vê ali, né, 27 anos. Tá aí. Tentou envenenar, né, é meio cruel, né, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por aí vai, né, motivo fútil ou torpe, vai saber. Obrigado, fio, Miguel. Ei, Miguel. A Justiça tarda, mas não falha, Miguel. Tarda, mas não falha. Dez anos, né? Ah, a Justiça não faz nada fácil. É porque o processo, ele é lento mesmo. O significado de processo é marcha para a frente, né. Ele é lento, tem que ser lento para obedecer, não ter nulidade depois, né.